Me tira, me tira, me tira Me tira, me tira, me tira Me tira, me tira, me tira Então você roubou o bujão E é um bujão vazio Pois, Jesus, eu não salvei, isso é verdade Eu não comprei um sábado Porque não estava com dinheiro, não recebeu ainda Para poder estar bujando Se fosse um bujão vazio, ele ia ficar Foi 60, eu ia tomar os dois Foi feio, cheio Tá doendo mesmo Pessoal gosta de mentira quando eu conto, viu Só vai demitir quando eu conto Se eu não vou conseguir, eu ia morrer Pra botar com o senhor, beijar, que tava com o senhor, beijar E a ligar, agora, ele Disse que o bujão, é o que que eu... Porque já me dou, ele disse que ia me dar Mas dois dias que eu me dou, por favor Pois, dois dias Já me dou Tá bom Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não O senhor que tava assim com o ar, porque não foi, pegou a... A colheita do bujão, que eu não aproveitei, porque não tinha dinheiro Sempre aqui, viu Consegue falar, passando o meu... Me liga aí, que eu não perguntei, não Olha, sabe o bujão não foi de 60? Aí ele vai dizer assim como foi Mas vai aumentando, não foi? Foi, é que não 70 Eu lhe girei com minha barriga Eu fiquei na chão porque eu não comprei que eles estavam na hora Então, foi algo Eu vou pegar um do Gujão Alô Alô Eu vou pedir uma coisa Sábado Sábado agora, eu vou pegar um do Gujão R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00 não Sábado o Gujão R$ 81,00 R$ 60,00 Tá bom, true obrigado Tá bom Depois vai encarar O Fidelah Hoje ainda vou, pra sei operar Porque o Fidelah fica que metido E t cura de maré A senhora tá espalhando a mentira A gente não veio aí Ela foi genuíva lnc colorira Enquanto tot outside A senhora, eu sou eu, amor. Amor, eu tô até com medo, porque se o filho dela tá lá na setenta, um da casa redonda, ele chora tudo no seu carrozinho. Ele tava com medo de perder dinheiro. Aí aumentou de festa, só oitenta. Ela disse que chegou lá e pucou o bujão a sessenta reais. Falou nesse instante aí. Testemunha tem aqui. E tem outro aí, tem duas testemunhas. Chegou lá... Eu fiz um passeado, ele disse que tava aí com o dinheiro. A sessenta reais. A sessenta é o bujão. Pô, aí o mesmo não. É o mesmo preço que tava no ano passado. Tá bom, tá bom. É o mesmo preço, não contou nada não. Então já mudaram. Mas agora diga que as mulheres vão poder ficar por quarenta reais. Quarenta anos. E cinquenta? Liga aí que não é. Aí nasci aposentado já. Cinquenta anos, aposentando todo mundo agora. Um ano pro mundo é sessenta. É uma mentira pra lá. Pelo amor de Deus. A senhora paga pra mentir por quê? Porque ele tá lhe pagando pra mentir. É. Por que ele paga pra mentir? 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 Por que ele paga mentir? Por que ele paga mentir? Tá bom? Tá bom depois você vem na Globo. É. Tá de calma no YouTube então. Tá de calma no YouTube então. Tá de calma no YouTube então. Caiaco, TikTok, tudo tava vendo aí. E o Brasil tá vendo aí o que é... O que é bom na vida a menina. o Brasil tá vendo ainda? Eu faço ela ainda. A a. O Brasil tá indo pra mentir. No escape. O Brasil tá indo pra mentir. É assim aí. Tá vendo. Quanto é? Aqui tá vendo. Maselene só de outro não a ver. Não banco. Deixa no έ correct off. O Brasil tá indo pra mentir. Espera aí o seno. O Brasil tá indo pra mentir. Tá indo pra mentir. E a lei,ек. Uma polen Hope. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL